Hoje o Zé Ivaldo e o atacante Juan de Neno foram apresentados na Toca da Raposa e... quem estava na Toca da Raposa? Quem? 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 Fala com a gente, Adrô! Fala comigo, Bob Faria. Muito boa noite pra você. Boa noite, Guilherme, Domênico, CJ. Boa noite em especial pra você que tá ligadinho no FDP aqui na Rede 98, a sua rede do bem. Mais uma vez eu falo aqui da Toca da Raposa 2, cruzeiro que nesse início de temporada aí tem permitido com que a imprensa venha aqui na Toca pra fazer as entrevistas coletivas e hoje teve mais duas entrevistas. Na verdade tiveram mais duas entrevistas coletivas, a do zagueiro Zé Ivaldo e a do atacante Juan de Neno. Uma curiosidade é que o Juan de Neno, ele está morando aqui na Toca da Raposa 2, inclusive disse que agora não tá tendo tempo pra olhar muita coisa, pra conhecer Belo Horizonte. Passa aí praticamente 24 horas do dia aqui na Toca, treinando, se preparando. Tanto o Zé Ivaldo quanto o de Neno, eles foram unânimes em elogiar aí o trabalho do Nicolar Camor, tá? Muita intensidade nos treinamentos. O Zé Ivaldo até disse que sabe da responsabilidade, uma vez que no Campeonato Brasileiro do ano passado, o cruzeiro teve a defesa menos vazada da competição. Já o gringo argentino de Neno, ele falou a respeito aí dos seus pontos fortes, que são cabeceio, finalização ali, posicionamento dentro da área e diz também que precisa melhorar essa questão de jogar sem a bola e o técnico do cruzeiro vem treinando isso com ele. Já o Zé Ivaldo falou que o argentino, né, que o Larcamon vem aí colocando ele hora pela esquerda, hora pela direita, vem fazendo isso com todos os zagueiros do cruzeiro e tá mexendo muito no time nesse início e o cruzeiro vai usar sim esse Campeonato Mineiro aí pra poder, né, azeitar a máquina pra poder preparar esse time do cruzeiro, pelo menos o que disse aí o Pedro Martins, diretor de futebol do cruzeiro, né, pra gente aí no início do ano, que o cruzeiro, as competições que o cruzeiro vai levar-se muito a sério, não que não vai levar as outras a sério, mas claro, as competições principais do cruzeiro nessa temporada de 2024 são o Campeonato Brasileiro, ele quer que o cruzeiro fique ali na parte de cima da tabela, na primeira página da tabela, como ele mesmo disse, e também a Copa Sul-Americana, competição internacional que o cruzeiro volta a disputar, né, a última vez foi uma Libertadores das Américas em 2019, o ano do descenso, e agora o cruzeiro retorna aí pra uma competição internacional. Bom, falando agora aí, Copa São Paulo de futebol júnior, o cruzeiro vai pegar o Santos e uma informação que foi trazida até com antecedência e exclusividade pelo nosso amigo e companheiro Samuel Venâncio, o técnico do cruzeiro, o Fernando Seabra. O Fernando Seabra, ele tem feito um trabalho excepcional na base do cruzeiro, principalmente no Sub-20, e o que acontece é o seguinte, o Fernando Seabra recebeu uma proposta e pode deixar o cruzeiro no final da Copinha e se transferir para o Red Bull Bragantino. Então, o Fernando Seabra, ele pode deixar o cruzeiro após a participação da Raposa aí na Copa São Paulo de futebol júnior e se transferir para a equipe do Red Bull Bragantino. O cruzeiro, então, fica atento a mais essa situação. Raposa que segue aí no mercado em busca de reforços, né, trabalhando em silêncio pra evitar aquele famoso leilão. E amanhã, aqui na Toca da Raposa 2, no período da manhã, teremos um jogo treino, Cruzeiro e Itabirito, essa partida às 10 horas da manhã, sem a presença da imprensa, mas claro, depois aí no decorrer do dia, né, na programação da Rede 98, vamos trazer todas as informações desse primeiro jogo treino do Cruzeiro aí na temporada de 2024. E para poder arrematar, segunda rodada do Campeonato Mineiro, Cruzeiro e Atletique, a Rede 98 até antecipou isso ontem no 98 Futebol Clube, né, o Bob Faria estava até lá, né, Bob? O senhor lembra disso? Cruzeiro vai jogar mesmo, a Federação Mineira ontem confirmou através de ofício que Cruzeiro e Atletique, essa partida, segunda rodada do Campeonato Mineiro, será na cidade de Sete Lagoas. Então, um abraço pra todos vocês, com as informações do Cruzeiro para o FDP, repórter Adroaldo Leal. Ah, Adroaldo Leal, muito bem. Tem mais mudanças na tabela do campeonato, daqui a pouco a gente fala. Eu queria ouvir o Zé Ivaldo, né, da entrevista coletiva, vamos ouvir aí o que ele falou de mais importante. Ele está trabalhando em várias partes do campo, não só a saída de bola. Ele gosta muito que nós, zagueiros, tenhamos total liberdade para construir a jogada. Então, isso facilita bastante que os zagueiros que nós temos no elenco, tenham total condição de conduzir bola, achar passe. E isso, desde o dia 5 para cá, ele vem trabalhando nisso. Então, quem ele escolher para jogar, começar a partida, vai estar respondendo bem. E, no decorrer dos treinamentos, ele pede muito marcação. Aos poucos, um dia nós treinamos a saída de bola, outro dia nós treinamos mais marcação. Então, isso, ao decorrer da partida, nós vamos demonstrar. Legal, falando aí como é que é o treinamento do Nico Larcamont. O Dineno, onde Dineno, também, falou. E falou como é que ele gosta de jogar, qual a característica e tal. Vamos ouvir? Sim, realmente, igual, são circunstâncias mais que por aí, a versatilidade de jogar em diferentes posições. Minha posição é centroavante, mas como te volvo a repetir, o futebol tem uma dinâmica dentro do partido e na semana, onde, às vezes, o equipe joga com dois delanteros e as características do centroavante são diferentes. E mesmo dentro do... Ou talvez, com um centroavante e um meia punta e dentro da dinâmica do jogo, um troca com o outro companheiro de team. Mas, sim, minha posição é centroavante, mas não me encerro a que é a minha única posição. Obviamente, em isso está a capacidade e a decisão do treinador e da comissão técnica, de, obviamente, tentar que cada jogador ocupe a sua melhor posição e sua melhor versão. Mas, bom, estou trabalhando para, sobretudo, nessa posição de centroavante, dar ao equipe o que precisa e ao treinador o que quer. É isso, treinar para dar para a equipe o que a equipe necessita e ao treinador o que o treinador quer.